E aí gente, eu sou o Teus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui com o lançamento do brabo do Henrique Mendonça, beleza? Então tá vendo aí, Tomioka, Kimetsu no Yaba, o pilar da água, vamos ver, mano, Henrique Mendonça, vamos ver como vai tá o trampo do cara aí, o cara é brabo demais, eu sempre menciono aí que se passa que é a melhor voz do cenário aí, a voz mais bonita do cenário, entendeu? Eu sempre comparo os quesitos aí, coloco meus tops aí, mas enfim, Henrique Mendonça, eu sempre falo aqui, eu acho que é a melhor voz do cenário, mano, a voz mais bonita do cenário geek aí, acho muito foda, tá? O cara manja demais dos inglês, nós sempre tenho uma aula de inglês com ele aí, mas já recebi informação de que esse vídeo aqui é full português, né, mano? Full PT aí, vamos ver, vamos ver qual que é a fita, tá bom? Então você já deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o comentário aí embaixo que é muito importante, tá? Sempre que dá eu tento postar pelo menos uns 5 vídeos por dia aí, pelo menos não, né? Pelo menos são, pelo menos uns 3 sempre sai, né? Pelo menos uns 3 vídeos sempre sai, às vezes posto 4, aí sempre que dá eu posto 5, né? Então me ajuda aí, mano, preciso de bastante sugestão aí embaixo, tá? Aí, Matheus, saiu o lançamento de não sei quem, traz pra nós aí e tal, pá, recomenda aí, mano, pra nós, tá? Que aí se tiver um apoio aí e tal, nós traz, beleza? E pode recomendar qualquer vídeo também, mano, vamos tentar variar bastante aí, vamos tentar sair um pouco só do Happy Geek também, pode recomendar qualquer coisa, beleza? E é isso, vem pra live hoje às 19 horas, mano, vamos estar assistindo o Super 11 aí e talvez o terceiro episódio de Shenzel Man que saiu aí, né? E é isso, vambora. Partiu. O Kimetsu no Yaba, né, mano, nem falei do anime, eu assisti o anime, tá? Até o fim aí, só não vi o mangá, né? Só não vi o mangá, não vi o que acontece no mangá. As informações que eu tenho do mangá é o que eu vi em rap aqui no canal, né? Que eu vi alguns apps aqui, mas vamos ver. Aqui é o Tomioka, cara, Tomioka é o carinha da água, né? O carinha da água lá, que... É, o que eu vi do Tomioka é o que mostrou ele no anime, né? Que não foi quase nada. Mas vamos ver, eu já vi rap do Tomioka já, mas não lembro. Como é que o Henrique Mendonça conta pra nós? Beleza? E assina o Seja Membro aí que puder ajudar o canal, tá? 299 aí, já tem acesso a vários benefícios aqui. Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro, beleza? E quem assinar o nível 2 ou 3 pode pedir reaction às lives de sábado, tá bom? E é isso. E se você assinar só o nível 1, mano. O nível 1 já libera uma lista de mais de 130 vídeos exclusivos pros membros, cara. Tem um monte aí, velho. Tudo variado, pai. Tem comédia, tem MV, tem imitagens, tem rap de anime, tem rap nacional, tem... Tem tudo, mano. Tem até o seu amor. Enfim, vambora. Play. Vamos ver qual que é a fita. Deixa eu ver, ficha técnica, que eu sou lerdo pra ler esses começos do vídeo aqui que ele mostra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Às vezes me dá umas surpresas, né, mano? Entre voz e Mixmaster, Henrique Mendonça, brabo. Instrumental, BLK, 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 BLK. Diga que são brabo. BLK, BL, XCK, direção visual, Tony, Darkus, ok? Edição, Hanori, Shiny, uma galera aí, né? Haruki, Razor, LHZ Tambi zerado, ok, mano? Partiu Bom, o banheiro tinha uma legenda, né? Falaram que tá full PT Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser Mas sim, eu falhei Reino, morrerei em seu lugar Mas de uma vez Então por que deveria continuar Seguindo seus atos, eu te encontrei Eu cheguei tarde demais Se essa garota não tem mais escolha Já é um oní, não sabia o que foi Eu sei que não tem esperança em salvá-la Pois infelizmente Querei que matá-la Mas o que é isso que estou vendo Vendo Um demônio, a sua família Protegendo Minha curiosidade é maior que meu senso de exterminar Então decido parar de lutar Encontra em sua paz Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser Mas sim, eu falhei Reino, morrerei em seu lugar Como um rastro irá por você Vou lutar Assim como a Ah, 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 ah Remarece pura Frente a sua sombra Purifica Ah, 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 oh Mas Gostei, gostei, mano Bravo Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah O que é isso? Justificar o seu mal Meu mal, meu caos Não entendo o que te causa medo E então Me diga o que faria Ao sentir, enfim Me acalmaria Nossa, essa cena é um sangue muito bom Eu tenho orgulho de você O portador da luz que resplandece Comparador de um Hashira É o seu poder Então lute pra vencer A casa não tem pra você Todos os outros estão anulando O seu poder da água Te mostram na prática a diferença De quem não tem alma É o Rencouco de novo E todos os outros Que batemos esse sudo até que não é assim A gente fica muito engraçado, velho 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 A gente fica muito engraçado Eita Eita Mas também sei que lembranças podem ser Mas assim eu falhei E não morrer em seu lugar Como um Hashira por você vou lutar Assim como a Ah, 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 ah Ficou muito bom recuar, velho Frente a sua sombra Purifica a Ah, 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 ah Das lembranças que em si Tem minha sombra Ah, ah Nossa, que a parte do segundo Meu dever Então tenta ficar Frente a tua miocas Ou pilar da água Ah Caralho, brabo, mano Não tem jeito É, mano Full PT, mano Brabo demais, cara Que isso, mano Muito bom, cara Parabéns, Henrique Mendonça, velho O cara é brabo O cara sempre mita aí, mano Muito boa a voz do cara, né, velho Em qualquer estilo que ele faça aí É... Qualquer tema que ele use O cara fica muito bom A voz dele é linda demais É foda Eu gostei, né Do jeito que ele usou aí A voz aí agora, né É porque, geralmente Eu tô acostumado a ver em inglês agora, tá ligado? Eu vi ele mandando as letras em inglês aí Né, o cara é brabo demais Mas dessa vez meteu o PT Mas eu curti pra caramba, mano Principalmente naquela parte lá Que tava usando É que eu não sei falar os nomes, né Eu não entendo nada de música, entendeu? Os nomes do bagulho Tava a voz dele Tava mais fina ali e tal Aí do nada É... Ele também engrossar Aí do nada ele vou... Ah, não acredito Caramba, esqueci de colocar o... Esqueci de tirar o negócio do Seja Membro da tela aí Vou ter que editar e colocar a tela depois Ah, beleza, viu, mano? Mas enfim Vou ter que editar e colocar a tela depois Eu deixei a tela do Seja Membro aí, gente Esqueci de tirar Você vai ver no começo que eu esqueci de tirar depois E vai aparecer uma tela do nada aí, tá ligado? No react aí Mas enfim Vamos ver, cara Vamos ver Tamo junto Parabéns, Henrique Mendonça Até esqueci o que eu tava falando, né? Aquela parte que tava cantando mais fina assim e tal E aí... Vou até tirar essa tela aqui do Seja Membro Pelo amor de Deus Vocês vão ver depois aí É... E aí deu uma engrossada assim Do nada deu uma engrossada na voz assim Tipo dando a impressão que... Sabe o personagem brabo mesmo, tá ligado? Gostei pra caramba, velho A hora que entra no refrão também Curti muito a batida Junto com a batida ele ficou muito bom, mano Edição também Parabéns a todo mundo que participou Né? Galera braba demais Curtiu, cara Curtiu Você deixa o like aí que é muito importante, tá? É muito importante de verdade, cara Porque eu vou começar a frisar mais os likes aqui nos vídeos Porque... Acho que tem gente que não entende, mano Tem gente que não entende, mano Deixa o like que é muito importante, cara Ah, mas só o meu like não vai fazer diferença Faz Tá? Faz diferença Um like, mano Um like que você dá aí Já gera mais recomendação no YouTube Entendeu? Um like gera mais recomendação já Entendeu? Um like aí que você não dá no vídeo E você gosta de acompanhar o canal Se você gosta É o que eu tô falando Deixa o like se você gosta Se quer acompanhar o canal Se você não gosta também Ah, eu vi esse vídeo e não quero mais não Aí beleza Tá bom? Mas se você gosta de acompanhar os vídeos do canal aí Deixa... É muito importante deixar o like Pro YouTube recomendar os vídeos pra você, tá? Porque são... Mano, são 3, 4, 5 vídeos por dia que eu solto, velho Então é muito importante aí Às vezes você perde o vídeo que eu tô soltando Por quê? O YouTube não recomendou pra você Por quê que eu não recomendo pra você? Porque você não deixou o like nos últimos vídeos, mano E aí o YouTube identifica que você não tá curtindo os vídeos Você não tá gostando Ah, então pra quê que eu vou recomendar o vídeo do cara? Mas eu não tá gostando Eu vou recomendar outros aí, tá ligado? Porque tá curtindo, entendeu? É tipo isso, mano Então, mano, é muito importante, tá? Tanto pra mim quanto pra você, né? Pra você receber as recomendações E pro YouTube É... Só divulgar mais um vídeo, né? Espalhar mais um vídeo aí com o like Que ele vê que o povo tá gostando E vai recomendando pra outras pessoas, tá? Que é muito importante pra ajudar nós aí Beleza? Então, é isso Vem pra live hoje às 19h Parabéns Henrique Mendonça A todo mundo que participou aí Sempre brabo demais Henrique Mendonça Sempre frizz aí Que eu acho que é a melhor voz do cenário atualmente E é isso Tamo junto Vocês são foda Até o próximo vídeo E me segue no Instagram, tá? É muito importante Tchau Beijo na bunda Ah não, Matheus Pô Vamos esperar uns... Doze segundos aí O que nós podemos falar? Falar não, tá bom Acabar já Só pra dar os dez minutos pra não colocar mais anúncio Isso aí sofreu Mentira Mas é importante, tá? Ganuncio com o nosso dinheiro Tão juntos Hi! Hi! Capitalista Tchau